Olá meus queridos Youtubers, tudo bem com vocês? Estamos aí de novo na internet para você que me conhece, Roberto. Tem alguns videozinhos básicos aí, só para a gente brincar e transferir, passar informação para vocês aí que tem essa necessidade, ok? Se você quer um tantinho assim de informação, vem aqui com a gente, assiste os vídeos, são bem simples, mas são feitos do coração para você, ok? Então Roberto na área. Quem nunca precisou, quem não precisa de um liquidificador na sua cozinha, ok? Para quê? Fazer sucos, colocar verduras, fazer detox, essas coisinhas aí, né? Então dê uma olhada em várias lojas, olhei vários preços, olhei várias marcas e modelos e o que mais me chamou atenção foi esse aqui da Filco, tá? Paguei ele R$ 119,00, mas já vi mais barato na internet. O modelo dele é PH900 e o que menos, o que eu achei legal mesmo foi que, pelo preço e com referência aos itens dele que ele traz, na configuração dele, porque ele tem a potência de 1.200 watts, ele tem um copo com capacidade para 3 litros, 4 litros, na maioria é de 1.200 ou 2, e ele vem com 6 lâminas que é para triturar as frutas ou verduras, seja lá o que for que você vá triturar e colocar ele aqui, ok? Para fazer com maior agilidade e tal. E uma coisa importante, que ele tem um botão aqui, geralmente você vê os liquidificadores, geralmente eles têm 3 velocidades e mais um pulso. Esse aqui são 12 níveis de velocidade e mais um pulso, um botão inverso anti-horário aí, que é para você poder lavar, dar aquela enxaguada para tirar o equipamento que você acabou de usar. E as duas velocidades que ele tem, você fica à vontade aí, para usar da forma como você achar melhor, ok? Então, um vídeo basicão, só trouxe aqui para trazer, só trouxe aqui para trazer, não, trouxe aqui para fazer um open box com vocês, tá? Para vocês terem um pouquinho mais de informação e para talvez te ajudar a comprar um seu liquidificador, ok? Então, eu vou fazer um box com vocês, aqui só para vocês terem uma noção do que vem na caixa aqui, qual é que ela é, o que eu falei, lateral, ok? Uma coisa importante, ele tem várias coisas, ele tem um vídeo preto lá, né? Mas ele tem várias coisas aí para vocês escolherem, tá tranquilo? Então, vamos fazer esse unboxing aqui, ó. Assim que ele venha posicionado. Então, vamos tirar aqui, ó, a tampa. A gente tem aqui um copinho que a gente coloca dentro dele, que é bom para separar a fruta, né? O bagaço do suco que sai aqui. Então, vamos por que você coloca uma verdura ou uma fruta aqui, ele vai bater aqui dentro e só vai passar um líquido aqui. Ele é uma peneira, seria isso. A utilidade dele é peneirar o alimento que você está triturando lá, está para fazer o suco ou coisa parecida. Aqui a gente tem um copo dele, um copo meu muito grande, cara, 3 litros aqui, ó. Aqui dá para fazer 3 litros. O manualzinho dele, aqui dentro vocês podem ver, ó, ele tem as 6 hélices, vamos dizer assim, né? Que é para poder triturar e trabalhar melhor, dá para triturar gelo, dá para fazer muita coisa porque ele tem boa potência. aqui a mãozinha dele, aqui a mãozinha dele, o fundo, aqui o brilho, aqui é o nosso. Essa peça central, mais nada. E é bom, como eu sempre falo para vocês aí, é muito bom vocês olharem a montagem que vocês estão adquirindo. aqui no caso, é o 2020, né? Como eu tenho que ter outros vários fios aí, é a tensão da minha alentência. O fio dele está solto aqui, é um pouco estranho isso aqui, né? Não sei se ele já pode ter sido vendido com defeito e devolvido na loja, mas ó, não é para estar assim. Então, a gente vai fazer o teste para documentar. Então, aqui a gente tem a frente dele, ó, vocês podem ver aqui, aqui o modelo, PH900, 1200 watts, 100 volts. A gente tem aqui, para a esquerda aqui, ó, anti-horário, a gente tem o pulsar, o de alta limpeza que eu falei para vocês. Então, assim, ele pulsa para fazer a limpeza ou pulsa também para triturar gelo, tá aqui ó, paz, beleza? E aqui, para o sentido horário, para o lado direito, a gente tem aqui os 12 níveis de velocidade, ok? Para você trabalhar de acordo com o seu alimento e a força que você vai necessitar para triturar. Aqui na base, a gente tem uma etiquetinha. Essa etiquetinha fala voltar, ele ainda está pequenininho, acho que ele vai conseguir ver o que tem aqui. Dá o fiozinho dele. Aqui é um do seu copo, o sistema giratório, as hélices, elas encaixam aqui, né? A parte do fundo, quando o motor gira, faz de nada em cima, tá tranquilo? Então, agora eu vou montar aqui para vocês verem como ele fica, então a gente coloca nele. A gente vê que tem o nosso leco, ele tem uma posição correta, ok? Essa parte aqui, essa parte que você encaixa aqui em cima, ele fica, ele encaixa certinho aqui, ó. Então, ou seja, quando você for fazer um suco de limão, alguma coisa assim que solta bagaço e você depois não quer ter o problema de coar ele, você vem, você coloca o limão aqui dentro, liga, cola o limão aqui dentro, ele vai triturar o limão todinho e só o caldo do limão aqui vai sair aqui nessa peneirinha, ok? E essa aqui é a nossa tampa. Encaixa perfeitamente, é assim que fica o nosso liquidificador da flor, ok? Tranquilos, senhores? Então assim, é um vídeo bem básico, rápido, só para mostrar para vocês como é que vem acondicionado e o que ele tem a oferecer aí. Dá um like e se inscreve aí no nosso canal, deixa um likezinho se você gostou, se eu te ajudei, se eu dei um direcionamento para você. Eu vou fazer alguns sucos detox aí que eu andei olhando na internet, até por isso que eu adquiri, né? Então, se você quiser se inscreve no nosso canal aí, mais para frente aí eu vou fazer uns sucos aí de teste aí, né? E se quiser me acompanhar aí que a gente vai passando mais novidades. Deus abençoe vocês, um abraço, tamo junto aí, valeu!